Fez um protesto hoje na cidade de Trindade. Eles pedem justiça para a morte do jovem que foi para dentro de casa e morto em ação da PM há cerca de dois meses. Enche a tela. A morte de Wilker Darkian Camargo vai completar dois meses e até hoje a família não sabe de fato o que aconteceu no dia. Eles falaram que o menino meu tinha dado três tiros. Mentira! Já foi provado que ele não deu nenhum tiro em ninguém. Para vocês verem o tamanho da covardia. Ele não deu tiro em ninguém. Ele morreu no dia 10 de dezembro de 2021 em Trindade. Durante uma abordagem da polícia militar, Wilker foi arrastado para dentro de uma casa e baleado. Segundo os policiais, o rapaz era suspeito de tráfico de drogas. O pai de Wilker garante que o filho é inocente. Ele foi executado na maior covardia que todo mundo pensa. E outra coisa, não sou eu que estou falando. O vídeo mostra. Um cidadão gravou lá a morte dele, a execução dele, entendeu? Um crime que foi bárbaro. Não foi um crime comum, um crime bárbaro. Então o que acontece? Não pode ficar impune. O protesto é mais um pedido de justiça feito pela família e amigos de Wilker. Uma maneira de mostrar que eles não vão esquecer o que aconteceu com o rapaz. Para Moacir, que trabalhou 16 anos na polícia e hoje faz parte da reserva, perder um filho assim é muito revoltante. É muito triste, né? Saber que a própria polícia militar, né? Sabendo, sabendo que o rapaz era meu filho, entendeu? Mesmo assim o ainda executou. Mesmo assim o ainda executou. E ele sabia, os policiais sabiam. Não, mas a minha indignação é que ele não devia nada para a justiça. O pai de Wilker está acompanhando de perto tudo o que é feito a respeito da investigação da morte do filho. O promotor me prometeu que assim que chegar na mão dele, vai andar. O processo vai andar. Não vai ficar impune que ele não aceita esse tipo de serviço na comarca dele daqui de Trindade. O promotor de justiça me falou. O que o policial da reserva quer é que a justiça seja feita. E esse caso não fique impune. Jamais eu iria fazer justiça com as próprias mãos. Então tem a justiça do homem e tem a justiça de Deus. A justiça de Deus pode tardar, mas ela não falta. Mas a justiça do homem eu estou sentindo um pouco de amorosidade, entendeu? Se não ficar em cima, na imprensa, na mídia, esses militares não vão ser punidos. Na época do crime, a PM afirmou que o inquérito policial militar foi instaurado e que os militares envolvidos na ocorrência foram afastados das atividades. E esse pai falou uma coisa certa, infelizmente, às vezes cai no esquecimento e o negócio anda lento demais.